E aí pessoal, beleza? Rapaziada, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o Luka Doncic, como dá pra ver aí na imagem, e sobre como ele não para de aumentar o seu legado e o seu tamanho na história do basquete. O que esse cara tá fazendo nessa pós-temporada, tá colocando ele num patamar que pra um jogador de 25 anos, de só 25 anos, é simplesmente bizarro, mano. É simplesmente bizarro. E aí, pra esse vídeo eu separei aqui algumas marcas que ele já alcançou que mostram o quão grande ele já é, o quão gigantesco este cidadão chamado Luka Doncic já é pra história da NBA, pra história do basquete. Antes de eu começar, eu só vou pedir pra você deixar o like no vídeo, tá bom? Se inscrever no canal. E pra galera que não gosta do Luka, pra galera que é hater do Luka, vou dar uma dica. Não assiste esse vídeo, tá? Não assiste esse vídeo porque aqui vai ser uma babação de ovo absurda em cima do Luka. Vou sim, vou sim, pô, rasgar elogios a esse cara. Então, você que não gosta do Luka, é melhor nem ver, porque além de você passar raiva, porque eu vou estar falando de um cara que você não gosta, você ainda vai perceber o quão idiota você está sendo em não gostar do cara, em não admirar o cara. Então, pros haters do Luka, pulem um vídeo, vão assistir outros vídeos, porque tem muito vídeo no canal. Tem vídeo pra todos os gostos. Então, opções não vão faltar, tá bom? Opções não vão faltar. Mas vamos lá. Dado a dica aí pros haters do Luka, vambora. Depois do jogo que o Luka teve contra o Minnesota, nessa última sexta-feira, foi na sexta-feira, né? O jogo 2? Acho que foi na sexta-feira. Ele chegou ao seu quarto triple-double de 30 pontos em sua carreira nos playoffs. E essa é uma marca relevante, porque só outros quatro jogadores na história da pós-temporada da NBA têm mais jogos desse tipo na carreira. O Luka tem quatro triple-doubles de 30 pontos em pós-temporada. O Westbrook tem seis, o Oscar Robertson tem oito, o Jokt tem oito e o Lebron tem quinze. Só que aí tem um detalhe que é importante, que é o número de jogos de cada um desses. O Luka tem quatro triple-doubles de 30 pontos em playoffs, só que ele jogou só 41 jogos. O Westbrook tem seis, só que ele jogou 122 jogos no playoff. O Oscar Robertson tem oito, mas ele jogou 86. O Jokt tem oito, jogou 80. E o Lebron tem quinze, jogou 287. Então, o fato do Luka, em 41 jogos, já ter quatro triple-doubles de 30 pontos em playoffs, mostra já o quão precoce é esse menino. O quão precoce é o menino Luquita. E aí, seguindo aqui as marcas, tem mais uma. Na história da Liga, só três jogadores tinham quatro triple-doubles em uma sequência de cinco jogos de playoffs. O Luka se tornou o quarto ao lado do Jokt, do Will Chamberlain e do Magic Johnson. Ele tá igualado com esses caras. Jokt, Chamberlain e Magic. Ele também tá entre os 20 jogadores com mais jogos de 30 pontos nas finais de conferência. Só que aí tem um detalhe importante, que é de novo a questão do número de jogos. O Luka, ele tá entre os 20 com mais jogos de 30 pontos nas finais de conferência, sendo que ele jogou só sete jogos em finais de conferência. Foi só a sétima partida dele nesse palco, né? Impressionante, impressionante. Pela segunda vez na carreira, e aí falando especificamente do jogo 2 contra a Minnesota, pela segunda vez na carreira, o Luka meteu um game-winner em playoffs, anotando também um triple-double de 30 pontos. A primeira vez foi contra o Clippers, lá em 2020, aquele game-winner absurdo no jogo 4. E na sexta-feira foi a segunda vez. Sabe qual outro jogador já conseguiu isso em playoffs? Um game-winner na mesma noite que meteu um triple-double de 30 pontos? Ninguém. Ninguém mais conseguiu. Só o Luka tem isso. Só o Luka conseguiu esse efeito. Assim, mano, você tem noção do que eu tô falando? Você tem noção do que o Luka já é na NBA? Do que o Luka já é na história do basquete? Rapaziada, estamos falando de um jogador que se por acaso decidir parar de jogar hoje, domingo, se ele decidir parar de jogar hoje, ele já é um hall da fama. Ele já é um hall da fama. Ele já foi cinco vezes All-Star, cinco vezes ao NBA, foi o cestinha dessa temporada, novato do ano, é o oitavo jogador com mais triple-doubles na história da NBA, é o dono da maior sequência de triple-doubles de 30 pontos na história da Liga. Assim, é bizarro, é bizarro tudo que ele já fez. E se por acaso ele conseguir ser campeão nessa temporada, o que é possível, porque o Dallas tá jogando pra cacete e tá com toda a pinta de campeão, assim, o Dallas é impressionante. Eu achava que o Minnesota tava com essa pinta de campeão, só que depois dos últimos dois jogos eu já tô achando que é o Dallas. Já tô achando que é o Dallas. Se ele conseguir ser campeão, ele já vai entrar na discussão de, sei lá, mano, top 15 da história. No mínimo, no mínimo. E, obviamente, se ele for campeão, ele vai ter que ser colocado, né, de forma inquestionável, no patamar de maior jogador da história do Dallas. Eu acho assim, com o título, ele supera o Nowitzki. Pra mim, ele supera o Nowitzki, porque, tecnicamente, ele já é melhor. E quem fala isso é o próprio Dirk. O próprio Dirk falou, o Luka é muito melhor do que eu. Então, com o título, pra mim, ele já supera o Nowitzki. Então, estaríamos falando de um cara com título, né, se ele for campeão nesse ano, que já é o maior da história de uma franquia. Cinco vezes a NBA, cinco vezes a All-Star, cestinha, novato do ano, vários recordes relacionados a Triple Doubles, um monstro em playoff, um dos grandes playoff performers da NBA. Esse cara já é raul da fama, gente. Esse cara já é raul da fama. Então, eu acho que... Que é muito importante a gente entender e tentar ter a dimensão do que é o Luka Dontit, já. Porque eu acho que muitas pessoas não têm essa noção de que estamos falando de um jogador de 25 anos que já é raul da fama. Que já é um dos grandes da história do esporte. Entendeu? E eu sei que tem muita gente que não gosta dele, muita gente que... Ai, acaba muita falta, papapá, papapá. Só que, rapaziada, a gente está falando de um gênio. E gênios não aparecem sempre. Não aparecem sempre. E eu sou um cara que bate muito nessa tecla da gente valorizar o que temos na NBA hoje. E da gente aproveitar o que temos na NBA hoje. E eu acho que é muita bobeira, muita bobagem... Não... Sei lá, velho. Por não gostar de algumas características de um jogador e tal. Eu acho que é muita bobeira você diminuir. Ou você não aceitar o tamanho desse jogador. E eu acho que muita gente não aceita o tamanho que o Luka já tem na liga. Mas... É uma pena, é uma pena. Mas assim... Aceitando ou não, o fato é que o Luka já é gigantesco. O legado dele já é enorme. E com o título... Aí, velho. O Luka vai, ó... Vai pra... Vai pra lua. O legado do Luka vai pra lua. De tão grande que vai ficar. É isso. É isso. Qual que é a sua opinião? Sobre tudo que foi falado? O que você pensa sobre o legado do Luka? Sobre o tamanho que ele já tem? Quando o Luka terminar a carreira? Qual você acha que vai ser o patamar do Luka? Um top 15 da história? Um top 10 da história? Top 5 da história? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. E, sinceramente, eu espero que você tenha conseguido, com esse vídeo, com essas marcas que eu passei pra vocês. Espero que você tenha conseguido ter aí uma certa dimensão do que já é o Luka pro basquete. Eu, sinceramente, espero que isso tenha acontecido. Mas, enfim, é isso. Se gostou, deixa o like. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Obrigado.